Bora colocar uma tatuagem em você. Temos muitas opções dentro dessa caixinha, tá? Então bora abrir. Eu vou colar em mim primeiramente, né? Pra gente ver se vai dar certo. E depois eu colo em você, tá? Vamos abrir. Olha isso, pessoal. Vem muitas opções, tipo assim, ó. Lotada. E vem a bula ensinando como colocar essas tatuagens. É muito simples, mas isso é água provável. E tem que cortar. Olha o passo a passo aqui, gente. Nós vamos recortar a figura, depois colar, passar a água ou uma bochinha molhadinha, tá? E depois arrancar o adesivinho. E depois, gente, é o quê? Passar um algodão? Não sei. Bora começar. Tem muitas opções, gente. Muitas. Vamos ver. Essa é branca e preta. Essa é rosa. Essa é colorida, na verdade. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês o anexo. Um pouco apressada. Olha isso. O unicornô. Gente, que tatuagens bonitas. Tipo, olha essa. Que linda. Sereia. Vamos ver pra próxima. Uma branca e preta e uma cor, provavelmente. Olha essas de flores. Gente, uma coisa aqui que a gente não pode falar o nome, né? Interessante. Olha, gente. Um perfuminho, tipo, uma porção. E olha, gente. Flores. Olha. Ai, que linda. Gente, eu tô ansiosa pra colocar já. Tô ansiosa. E olha aqui. Essa daqui é. Olha só. Unicórnio, passarinho. Gatinho. Olha, gente. Passarinho, coruja, coelhinho. Que legal. Olha, gente. Até batom, sapato, boquinha. Olha essa, gente. Que lindas. Olha as flores. Olha essas flores. Que lindas, gente. Que bonita alhada. Eu tô passada, chocada, gente. Eu não sabia que vinha tão bonito. Eu espero que cole, viu? Eu espero. Olha. Uau. Uau. É uma raposa. Eu amo raposa. Eu quero essa raposa. Eu vou colar, gente. Eu vou colar. E tem mais aqui, ó. Essa não foi, né, gente? Nossa, gente. É muita coisa. Do passado. Olha essas. Eu queria muito que todos meus seguidores tivessem aqui pra me colar uma em cada um de vocês. Mas como vocês não estão aqui, a gente vai colar sim, tá? É só você ficar aí e escolher, tá? Olha isso, gente. A boquinha. Muito legal, muito legal, ó. Essas duas que eu pulei, ó. Olha, olha, olha. Que lindas. Caveirinhas, gente. Bora começar. Eu vou escolher e vou cortar. Qual é que eu vou querer? Raposa. Eu quero raposa. Eu vou colar raposa negra no meu pescoço. Eu quero raposa. Já falei o que eu queria, né? Deixa eu pegar a raposa, gente. A raposa, gente. Eu vou cortar a raposa e vou colar. Será que vai do bom essa tatuagem? Será que vai colar bem? Não sei, gente. Vamos cortá-la. Minha tensão é bem boa, hein, né? Só que não. Eu conheço uma pessoa que vai ficar louca pra colocar essas tatuagens. Minha filha. Sim, antes que eu me pergunte assim, eu sou mãe de dois, gente. Eu tenho uma menina e um menino. A menina, sempre vocês me perguntam nos comentários por isso que eu tô falando isso agora. A menina se chama Melanie e tem seis anos. E o menino se chama Jacob e tem dois anos. São os amores da minha vida. A Mel tá no canal dela. Pra você que não é inscrito, se inscreve lá, gente. Aos pouquinhos ela vai postando o vídeo no canal dela. É porque ela é criança ainda, tal. Então ela posta quando ela quer, ela grava, sabe? E eu não gosto de forçar nada. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal dela. Pra dar uma forcinha pra ela, tá? Tá, gente, eu vou colar aqui, ó, no pescoço. O problema é meu. Vamos tirar a película aqui, ó. Olha, gente, que lindo. Pera, ai, colou no meu, gente. Eu, hein. Olha, gente. Que lindo. Vamos lá, gente, preparar o pescozinho. Vocês acham que vai colar? Vamos torcer, gente. Eu vou usar até isso daqui, ó. Porque ele solta a aguinha devagar, sabe? Aí, tipo, vai dar certo, vai dar certo. Gente, quem é que tá comigo? Eu vou colocar no pescoço, bem na frente, assim. Tipo, tatuagem. Eu acho que é, tipo, uma tatuagem. Primeiro vamos molhar. Será que vai dar conta essa aguinha? Três anos depois. Tá molhando, tá molhando, ó. Ó. Tá demorando, tá não? Vai demorar muito, gente. Eu vou pegar outro, só que tô com medo de sair da posição e o raposinho não dá certo. Então, tipo assim, vou molhar aqui. Vou molhar. Ai, gente, será que vai dar ruim? Não sei. Eu quero raposinho. Raposinho. Ai, queria jogar toda a água, assim, sabe? Só que, tipo assim, gente, eu tô com uma unha gigante. O que eu vou fazer nessa baga... Ai, tem que... Molou. Ai, molou tudo, ó. Molou, molou. Então isso vai dar bom, não. Tô mexendo muito. Vou falar uma coisa lenta. Agora, gente, tô morrendo de vontade de tomar Yakult. E aqui em Portugal não tem Yakult, gente. Tô com inveja de quem tá tomando. Muita vontade, gente. E eu amo tanto. Sabe? É tão triste. É tão triste. Tô com tanta falta das coisas do Brasil. Papo aleatório com vocês, gente. Só porque eu amo vocês. Gente, vamos ver se deu bom. Acho que não deu bom, não. Esse... Vamos ver. Ai, a orelha dele. Ai, deu mal. Deu ruim, deu ruim. Ai, já sei. Já sei. Vou molhar o condão. Mais fácil. Pera, pera. Eu tô com uma dificuldade. Vocês estão entendendo? Saiu já. Tipo assim, era pra ter ficado bom. Ai, a orelha dele ficou aqui. Mas olha como é que ficou. Eu não soube usar. Que lindo. Gente, mas tudo isso foi por culpa do negócio aqui, tá? Eu vou pegar uma água. Pera aí. Eu vou pegar uma água digna pra molhar. Bora, gente. Colar outra, tá? Eu vou escolher outra. O pescoço também é um lugar difícil de colar, né? Vamos colar na mão, então. Olha os que lindos que tem. Um que eu amei muito foi esse daqui, ó. Então, simplesmente, eu vou colar ele na minha mão. Agora vai dar bom, gente. Na mão é mais fácil. Vou cortar, né? Vou cortar com calma. Já vai escolhendo o seu e deixando nos comentários, tá? Não esquece de deixar o seu like pra ajudar no encaixamento. O escolhendo, ó. Olha que lindo. Já vou colar na mão, gente. No braço. Vou colar, tipo assim, aqui, aqui. Assim, assim. Eu quero assim. Então, já vou colar. Pera, vamos tirar o adesivo, né? Óbvio. Gente, o negócio cola. Isso daqui se chama como eu quero falar bem. Ia falar gravidade, mas nada. O corpo tá com a energia, né? Olha isso. Não quer sair de mim. Não quer sair de mim. Ó, vamos colar aqui, ó. Assim, ó. Vai ficar lindo agora. Agora sim, ó. Isso daqui, ó. Nossa, tem água, hein? Será que exagerei na água? Talvez, né? É só pra não faltar igual faltou da última vez. Aí a gente passa assim. Vou passar até o algodão pra ajudar. Assim. Assim, assim, assim. Deixa eu ver. Parece que deu bom, parece que deu bom. Eu vou tirar aqui com vocês, ó. Um, dois, três e... Uau! Olha aí, sabe? Pra estar dentro. Uau! Vou secar. Uau, gente! Olha que lindo! E olha que essa é uma cor fraca. Essa daqui também. Vamos usar, talvez, uma cor mais escura. E depois a preta. A preta. E vamos usar, tipo, um vermelho. Ó, tem um vermelho aqui. Vamos usar essa cor escura. Pra gente ver se fica bem marcado, sabe? Porque essas aqui são cores clarinhas e mesmo assim ficam lindas, né? Será que eu fico bem de tatuagem, gente? Eu não tenho tatuagem. Vocês acham que vai ficar bem? Não sou muito fã de tatuagem, não, gente. Mas pronto. Assim, eu amo. Tá, vamos escolher aqui, gente. Uma bem forte. Tá, eu vou escolher. Que tal a borboleta de caveirinha? Não. E essa pequenininha? Vamos pegar essa pequena, tá? A de caveirinha. Ah, tá, vou pegar essa caveirinha. A de caveira. Vou tirar a película. Porque tem uma película protegendo. Essa película vai colar em mim de novo, ó. Tirei esse ziro, né? Ó. Sai pra lá, rapaz. Eu vou colar na palma da mão, gente. Eu vou na palma, não. Aqui em cima da mão. Tá? Vamos colar, gente, assim, ó. Ó. Vamos ver se essa vai ficar boa. Porque essa é mais forte, sabe? Ó. Eu sou exagerada, assim. O chão tá todo molado. Ó, 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 ó. Deixa eu me descer esse algodão. Barulho, né, gente? Aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Pra ficar bem perfeito, sabe? A hora da verdade. Vamos tirar pra ver se esse é bom. Se essa cor é bonita. Um, dois, três e... Uou! É, ficou umas falhas aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu focar. Ficou, ficou aqui umas falhinhas. Eu achei. Mas não importa, o desenho saiu. Olha isso. Olha isso, gente. Olha aí, ó. Toda essa toada. Tchutu, quem rouba. Tá, vamos colocar uma preta, então. Uma preta, tá? Essa daqui, a gente viu que ficou bem visível. Gente, essa daqui é linda, né? Essa daqui também é linda. Vamos colocar uma preta. Tá, gente. Vamos colocar essa daqui, ó. Que é super preta. Olha essa do licorno, que linda. Sapatinho um pouquinho. Ai, gente, tem muitas lindas. Essas daqui, ó. Ai, esse gatinho. Ai, tô querendo um gatinho, ó. O licorno é um gatinho. Um gatinho, né? Vamos pro gatinho, tá? Bora cortar o gatinho. Película. Eu quero o gatinho nessa outra mão. Ai, o gatinho caiu. Vem, gatinho. Eu vou colocar o gatinho nessa outra mão. Eu queria colocar tudo no pescoço, mas... É muito difícil eu sozinha aqui. Ó, colei o gatinho. Pra ficar mais fácil, gente, eu vou fazer assim, ó. Ai, não escorre, eu acho. Muita água, sabe? Ó. 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 Foi uma coisa até inteligente, ó. Não cai água, tá vendo? Ó. Vamos ver se vai dar bom. Chega, gente. Essa é a última. E vamos colar em você, tá? Vamos tirar aqui, ó. Ó. Umedeceu. Umedeceu. Umudificou. Umedeceu bastante o agudão. O adeceu. Mais um pouquinho, né? Vamos ver, vamos ver. O gatinho. Miau, miau. Gente, ficou assim. A sombra dele ficou aqui. A sombra do gato ficou aqui. Sempre ficou um farelinho ali. Mas bem legal, né, gente. Agora eu tô toda de tatuagem. Mas tá bom, gente. Agora eu vou colocar uma tatuagem que você dá. Vamos escolher. Temos muitas opções e diversificações, tá? Qual é que você vai escolher? Temos assim. Assim. Olha. De caveirinhas. Batom. Ah. É muita coisa, muita coisa. Boquinha. Olha essa caveirinhas. Olha essa daqui, ó. Legal também, né? Muito legal. Temos assim. Olha, olha. Ah, você quer o cachorrinho? Tá bom. Vamos colocar o cachorrinho no você. Só porque eu coloquei o gatinho, você quer o cachorrinho, né? Tá bom. Não tem problema. Olha só o cachorrinho, que lindo. Muito lindo o cachorrinho. Vamos tirar a película. Tá? Aqui. Você vai querer o braço, tá? Vem aqui. Me dá o seu bracinho, tá? Aqui. Olha, muito bem, muito bem. Eu vou fazer com algodão, porque você viu que deu certo, né? Vou colocar o algodão espirrar água, ó. Aqui. Assim, assim, assim. Assim, assim. Deixa eu ver. Tá perfeita, tá linda, tá maravilhosa. O cachorrinho ficou assim, top. Quer colocar mais uma, tá? A gente pode colocar muitas outras, se você quiser também. Olha essa daqui. Tem a preta. Tem essa daqui. Olha essa. Olha esse frutinho aqui. Tem esse. Tem isso. É muito legal. Tem azinha de anjo. Se eu gostei do desse, eu sei o que eu entendo. Temos essa daqui, ó. Ó. Pra você que é um pouco mais roqueira, tá? Aqui, ó. Tem a espada. Ó. Essa daqui, casa. Ó. Ó. Isso daqui não. Isso daqui não. Tá? Vamos colocar. Então, o que que você quer? Escolha. Vou te dar um tempo, tá? Ah, você quer essa espada com o olho. Tá bom, então. Vamos cortar. Seu pedido é uma ordem. Bota nos comentários qual é a tatuagem que você escolheria, tá? Olha de novo aí que eu mostrei tudo o catálogo, tá? E decide qual dessas tatuagens você colocaria. Deixa nos comentários que tipo que você gosta, gente. Vai ser muito legal saber qual você, tipo, queria colocar, sabe? Mesmo que eu não tenha colocado. Se você não viu, volta pro começo do vídeo e escolhe, gente. Escolhe. Deixa nos comentários. Ai, eu gostei da flor. Ai, eu gostei da cartinha com o coração, sabe? É só você escolher. Vem aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Já saiu um pedacinho dessa, né? Tanto negócio vai ficando assim mesmo. Vem, vem, vem. O algodão, tá? É bem rápido. É bem rápido. Deixa eu ver. Ah, tá perfeita. Tá linda. Tá maravilhosa, gente. Eu amei colocar tatuagem com vocês. Não esquece de deixar nos comentários qual é que você ia escolher, ok? Então beijo. E tchau, tchau. Não esquece de deixar o seu like que é muito importante pro nosso canal, ok? E se você não me segue no Instagram, me segue aqui. Eu vou deixar aqui, tá? Ok? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.